Começa agora o Milho Plus aqui no canal Agromais e no programa de hoje nós vamos falar sobre a produção de sementes de milho, as diversas variedades que existem no país e o nosso convidado é o professor Marcelo Fajoli, ele é especialista em grandes culturas e tecnologias de sementes do curso de agronomia da Universidade de Brasília. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, vir ao estúdio do Agromais participar do nosso programa. O prazer é meu, muito obrigado e estamos aí para tentar responder algumas perguntas e informar sobre essa tão importante cultura para o Brasil e para o mundo. E o professor super preparado já veio aqui com material para apresentar para o nosso telespectador, não tem como não deixar de mencionar logo no início do programa, trouxe diversas variedades de milhos que são produzidos aqui no Brasil, as sementes de cores diferentes também e vamos começar dando uma aula para o nosso público sobre esses milhos, alguns são maiores, outros menores, os grãos também. Vamos iniciar essa aula aqui, professor? Aqui nós temos alguns exemplares de milho, tanto material variedade, com essas espigas um pouco menores, como os materiais híbridos, que são responsáveis por uma produtividade maior, seria o carro-chefe do Brasil. Então, nós temos aqui milhos, variedades, aonde ele está mais vinculado à agricultura familiar, agricultura de subsistência, quilombolas, indígenas. Então, nós chamamos de variedade, né? É uma polinização não controlada, uma polinização aberta e o valor da semente é mais barata, né? É um material mais rústico, né? Com uma produtividade um pouco mais baixa, mas, mesmo assim, dá condições de sustentar essa população que precisa. E ainda é bastante cultivado para a agricultura de subsistência, esses grupos, a agricultura familiar, grupos quilombolas, como você mencionou, ainda hoje mantém esse hábito de plantar esse tipo de milho? Sim, os milhos variedades, na verdade, nós temos alguns nichos de mercado, né? Então, os milhos variedades são indicados para uma tecnologia um pouco mais baixa, aonde você tem essa condição de produzir, produz o produto, né? Sem problema nenhum, com baixo investimento, dando justamente chance à população que precisa, né? Alimentar, se alimentar, alimentar animais com esses milhos variedades, que são no mercado, são, podem, podem ter tanto a venda de sementes, como a troca de sementes entre comunidades, né? Que fazem essa troca de semente crioula, que a gente chama, variedade ou semente crioula, seria a mesma coisa, tá? Ótimo, e tem também outras... E tem os híbridos, né? Isso, são os maiores, usados nas grandes lavouras? Justamente, aí nós temos os híbridos com um potencial de produção muito maior, aonde você, colocando a tecnologia, irrigação, uma adubação mais pesada, ele responde em produtividade também. Então, nós temos... Isso tem a ver com genética, né? Aqui nós temos uma genética mais controlada e ali uma genética, assim, mais dispersa, vamos falar, né? Aonde você tem um teto produtivo mais baixo e aqui um teto produtivo mais alto. Se consegue, com investimento, produzir mais e ali tem uma limitação para isso. Ou seja, qualquer produtor de milho no Brasil tem excelentes qualidades de semente para poder ter resultado, preços também diversos... Perfeito, é isso mesmo. Você tem possibilidades, né? De atender o mercado. Então, você consegue atender o mercado com materiais chamados variedades, que são os crioulos, como também consegue atender o mercado os híbridos. Só que em grande volume são os híbridos. Variedades ficam mais nas comunidades. Quando a gente fala de produção do Brasil, a exportação que o Brasil tem, quem sustenta são os materiais híbridos, com maior volume, né? É o que a gente falou. Colocando tecnologia, ele responde em produtividade. Então, ele dá essa sustentação ao Brasil. O Brasil, hoje, nós temos os Estados Unidos como maior produtor mundial de milho. Depois, a China, maior produtor mundial, o segundo maior produtor e o Brasil, terceiro maior produtor mundial de milho. Então, só que nós temos o seguinte, como o comprador, a China, além de produzir, ela não consegue, ela tem um consumo maior do que a produção. Precisa importar também. Precisa importar. Então, em termos de exportadores mundiais, o Brasil é o segundo. Estados Unidos, primeiro, com só 60 milhões de toneladas. O Brasil está exportando, esse ano, 34 milhões de toneladas. O ano passado exportou 40 milhões de toneladas. E a Argentina, como o terceiro grande exportador mundial, exportando aí 12 milhões de toneladas. Ainda estou curiosa aqui com as amostras, professor Marcelo. Tem algumas nesses saquinhos plásticos muito diferentes, cores diferentes. Mostra para a gente, por favor. Essa fita que a gente acabou trazendo, são de materiais comercializados em feiras. E essa aqui é no Peru. Então, são milhos de tamanho de semente muito grande, muito diversos, uns materiais muito bonitos, diversos. Como tem o pipoca, que é pequenininho, o milho doce. Então, aqui nós temos uma diversidade grande. Também compõe ela outros feijões, quinoa, outros produtos que vendem nas feiras lá. Mas aqui é um milho de alta altitude, que nós não usamos no Brasil. É totalmente diferente. É um milho mais leve, uma espiga bem menor, mais arredondada. Onde ele é utilizado? Ele é utilizado, não no Brasil, mas Bolívia, Peru, Chile, alta altitude. Nossos vizinhos consomem esse tipo de milho. Isso, é. Tanto humanos, como animais. Os animais também são alimentados com esse tipo de milho. Então, é um milho para alta altitude. Então, eles estão nos Andes, são altitudes maiores do que as nossas. Então, nossas aqui estamos desde nível do mar até 1.500 metros, por aí, 1.300 metros, não passa disso. Eles já estão 2.000, 3.000 metros de altitude e até um pouco mais. E como funciona essa questão da escolha da semente de milho apropriada para a geografia, para o clima, para a altitude? Existem, pelo que a gente vê aqui, inúmeras variedades e possibilidades. No Brasil, tem muitas, mas ainda existem outras que não são plantadas aqui. Justo. É, nós temos assim, são alguns quesitos técnicos, né? Então, primeiro, a gente tem que pensar, como você comentou, temperatura, altitude. Então, isso vai limitando. Você tem milhos mais adaptados a uma temperatura mais quente, milhos mais adaptados a uma temperatura mais amena. Então, tem esse detalhe. Tipo de solo também, né? Então, aí, a latitude mais ao sul, mais ao centro, mais ao norte e época de plantio. Então, nós temos época de plantio também. Plantio igual agora, nessa época aqui, plantio nas chuvas. Então, nós temos, temos que ter materiais resistentes a doenças, porque tem muita umidade no sistema. E quando é safrinha, segunda safra, janeiro, fevereiro, é um material que ele vai ter que ter mais resistência ao estresse hídrico, que é a falta de chuva. Então, além disso, temos, como a gente já comentou desde o início, a parte tecnológica. Olha, se o produtor vai investir muito em tecnologia, ele tem materiais especiais para ele. Se ele é um produtor que vai investir menos em tecnologia, ele tem materiais que podem ser direcionados para ele. Então, é uma gama de possibilidades também como mercados. Então, a gente tem o milho verde, o milho doce, o milho pipoca, o milho branco, o milho para silagem e o milho comum. Então, o representante do milho comum, esses materiais aqui. Então, nós temos o milho dentado, que pode ser direcionado tanto para o milho verde, verde, você comer como o milho verde, né, comer a espiga. Que as famílias comem em casa, que são vendidos também, nessas banquinhas na rua. É, fazer o milho verde seria este. Ele também, esses materiais são direcionados para milho, para silagem, mas podem ser para grãos também. Mas, para ração, o pessoal tem uma predileção para materiais mais avermelhados, né, mais, um alaranjado mais forte, né. E aqui, nós temos um amarelado, né. Então, e aí depende muito, né, o mercado, um exemplo, né, o mercado do milho verde. O que que é o milho verde? Vamos fazer uma, né, tirar uma dúvida. Conceituar o milho verde, o milho pipoca, milho branco, ótimo. Milho doce, né. A maior dúvida inicial, assim, milho doce, milho verde e o milho comum. A diferença deles, né. O milho doce é um mutante, né, é também de antigo, né. Já, aí, séculos atrás, que o homem vem selecionando, tá. Então, existe o milho doce. Então, quando você, se você for mastigar uma espiga de milho doce, você vai sentir bastante, é, o caráter açucarado, né, aquele teor de açúcar forte. O milho comum, né, quando você come ele como espiga, a gente chama ele de milho verde, né. E aí, quando você come o milho verde, o caráter doce dele é muito pequeno. Então, a diferença do milho verde para o milho doce é o teor de açúcar, né, é bem interessante. Então, o milho doce tem uma genética que ele preserva a sacarose, que é o que dá o gosto do açúcar, né. E o milho comum, não. Aquela sacarose que chega aqui é convertida em amido. Então, aí, ele perde o caráter doce. É bem interessante, né. Por falar nisso, o senhor consegue identificar qual é o tipo de milho aqui do nosso painel do milho plus, só observando as cores? Tem uns grãos mais branquinhos, outros amarelinhos? Olha, podemos errar, claro, né. Uma hipótese. É, é uma tendência de ser um milho doce aqui, que foi plantado amarelo com alguns grãos brancos, né. Então, nós temos um exemplo aqui, nessa espiga, nesta outra aqui, e aqui é o contrário, né. É uma espiga de milho branco com grãos amarelados, né. Bom, nós chamamos isso de xênia, né, ou xenia, né. Então, é um, na verdade, assim, a cor ou a textura do grão vem do gameta masculino, quer dizer, do grão de pólen, tá. Então, provavelmente, quando a gente tem um milho branco e aí tem, vamos falar assim, grãos amarelos, é porque do lado da lavoura tinha plantas de milho amarelo. E, normalmente, isso acontece com os variedades, não com os híbridos, ou os dois casos? Não, pode acontecer de modo geral. É que, na produção de semente, o híbrido, ele tem toda uma proteção de distância. Que a gente, distância por lei, respeitada, pelas empresas que produzem o milho híbrido, né. Então, nós temos toda uma segurança para não ter troca de pólen. Só a linhagem masculina, né, com os materiais. Ou linhagem, ou híbrido, que seria a fêmea, né. Ali é um, por isso que o híbrido, ele tem um controle da polinização. Variedade já não tem, né. Então, até um alerta aqui para quem produz variedade. Então, o pessoal, né, das sementes crioula, tudo. Muito importante ter um isolamento da área. Porque se eu tiver o milho variedade plantado e, do lado, um milho híbrido, eu vou ter a interferência do pólen desse milho híbrido, interferindo e diminuindo, né, ali, modificando a qualidade daquela variedade. Então, o ideal é o isolamento de 400 metros até mil metros de distância entre áreas. Pode ser a distância feita por tempo, em dias, até 25 dias. Então, planta uma área 25 dias primeiro, né, e aí espera para plantar uma outra área do lado. Vamos, então, detalhar esse processo da produção de sementes, que eu acredito ser bem diversificada, de acordo com as características do milho, se é uma lavoura grande, se é uma proposta mais familiar. Dá uma aula para a gente, professor Marcelo. É, então, nós temos a produção de sementes, a produção de sementes de milho híbrido, ela é muito técnica. Hoje, as principais produtoras de sementes são multinacionais, nós temos também empresas estaduais, e a Embrapa, como representante federal, que também produz o milho híbrido, tá? Então, são campos de sementes registrados como sementes, então, tem todo um registro e documentação. Como eu falei, nós temos que observar o isolamento, isso vem de uma pesquisa prévia, então, houve uma pesquisa antes, onde foi feito um cruzamento, e daquele cruzamento, obteve uma semente, e aquela semente, quando eu pego, vai dar um milho com alto potencial de produção. Hoje, nós temos áreas de produtividade iguais à americana. Que é a referência mundial. Que seria a referência mundial, justamente. Os americanos têm uma média de produtividade de 11.100 quilos por hectare, e nós temos regiões brasileiras que chegam a essa, bem próxima como média. O DF é um exemplo, o Paraná é um exemplo, que chegam com 9 mil quilos por hectare. Então, nós temos produtividade muito próxima e áreas muito tecnificadas. Bom, então, a produção de semente, então, ela tem um isolamento. Nós temos, num campo de semente, é plantado linhas masculinas de milho e linhas femininas. O que seria isso? É porque nós vamos ter um controle da polinização. A linha masculina vai ter o pendão e a linha feminina nós vamos tirar o pendão. Por isso que fica, vira o milho feminino. E aí ocorre o cruzamento. A parte masculina cruzando com a parte feminina. Aquela semente vai ser o F1, que a gente chama, que é a semente híbrida. Então, é todo um controle. Existem agrônomos, técnicos, profissionais. Então, realmente, o nível tecnológico é muito alto. E isso tudo em cima de uma irrigação, pivô, geralmente, que irriga, com alta tecnologia. Um controle de praga, doença, planta da linha muito forte e um investimento muito alto para a produção. Agora, uma produção, vamos falar de milho variedade, aonde nós temos, como a gente citou, um grupo quilombola, um grupo indígena, ou produtores familiares, que têm uma associação de produção, eles podem produzir o milho variedade na própria região deles, com esses cuidados que a gente falou. Então, cuidado de isolamento com os milhos híbridos. Qualquer agricultor pode produzir a semente para uma nova lavoura? Ou existem fazendas, profissionais especializados somente em produção de sementes para a venda no mercado? É, então, a parte do milho híbrido, ela é toda regulamentada. Então, você tem, nós temos materiais convencionais e os transgênicos. Então, temos a lei de sementes, temos a lei de biotecnologia de transgênicos. Então, realmente, é todo, há uma segurança, e vamos falar hoje, o termo, uma rastreabilidade do sistema. Então, são produtores de semente, produtor de semente, são as empresas. Então, são registradas no Ministério da Agricultura. E o produtor no campo, ele tem seu registro, também como produtor ali, do campo de semente. Então, tudo é registrado. Agora, numa situação onde eu tenho pequenas áreas, pequenas propriedades, como a gente colocou já, de subsistência, vamos falar, você pode multiplicar ficando ali internamente. Não o milho híbrido, e sim o milho variedade. Focando agora no milho híbrido, que é aquele plantado em larga escala, que realmente sustenta, a economia do setor. Que cuidados o produtor deve ter na hora de escolher a qualidade das sementes? Tem a questão também de certificação, toda essa parte mais genética, de melhoramento, que custa caro, escolher essas sementes, investir nisso não é barato, mas tem o custo-benefício. É, então, quando se faz opção por milho híbrido, o produtor, ele, geralmente, ele tem uma ideia do que ele tem que ter, como no planejamento dele, o que ele vai poder investir na área. Então, existem patamares de produtividade. Quanto mais tecnologia, você vai ter uma maior produção. Então, se eu trabalho com milho irrigado por pivô, eu posso colocar uma produção, uma tecnologia maior. Se eu trabalho com uma produção no sequeiro, vamos falar, que depende das chuvas, aí você pode investir desde que seja uma época recomendada. quanto mais fora de época é recomendada, você vai ter os riscos. E realmente existe, existem patamares de produtividade. Se você quer um material com mais proteção, vamos falar, pode ser, buscar isso com os transgênicos, os materiais modificados, resistente à praga, lagartas, resistente a herbicidas, que vão colaborar no manejo e tem uma chance de uma produção maior. E pensando no território nacional, fazendo um mapa do nosso país, que estados, que regiões são mais tradicionais na produção de um tipo de semente de milho? e por que funciona melhor a semente X no norte e a semente Y no sul? Porque são vários fatores que interferem. fosse falar de semente, onde nós temos uma população mais carente e aí teríamos também alguns produtores ali nesse mesmo nível, então nós poderíamos listar o norte, o nordeste, algumas regiões, não são todos, que aí eu teria mais um plantio de mais variedades, um pouco no sul do Brasil também. E a região sudeste, centro-oeste, onde a gente teria uma produção mais dos híbridos, onde está a produção brasileira mesmo. Mas e aí destacando estados, estados com grande tradição, um estado, é o Paraná. Paraná é um estado com grande tradição. Nós temos São Paulo, Minas Gerais, né? E uma tradição muito forte agora também, que está aumentando cada vez mais a área, é o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, onde nós temos a área onde se faz a opção por soja primeiro, e em sucessão planta soja na época de chuva e em sucessão planta o milho que a gente chama de segunda safra ou milho safrinha. Então nós temos aí Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas, aonde tem uma sua tradição. Então assim, e outra, vamos falar assim, tem região que não planta? Não, não tem. Todas plantam. E no mundo também. Só para plantar milho em qualquer lugar. É, justamente. E no mundo também. Tirando os polos do globo terrestre, o milho você planta em qualquer local, em baixa altitude, região do Mediterrâneo que está abaixo do nível do mar ou acima da altitude, como a gente falou, 3 mil, 4 mil metros de altitude. Então você tem o milho plantado. e latitude também, tirando só os polos. Então o milho ele vai muito bem. Região que é muito fria, vamos falar, Finlândia, o pessoal usa é para forragem, o milho para produzir massa, e nem a espiga, é mais massa, de folha, essas coisas. Então tem, tem o milho, você pode usar tanto na indústria para o humano, a indústria, a indústria mesmo, desde cola, adesivo, alimentar, como combustível. Professor, e quais são os grãos mais tradicionais aqui no nosso país? Eu sei que tem o milho pipoca, tem milho branco, tem alguns que o senhor trouxe aqui, mas quais são as características deles e os usos? Então, boa pergunta, porque tem, aí tem essa diferença interna, né? Bom, primeiro assim, se tem diferença, porque também tem venda, tem mercado para isso, né? Justamente. Então, milho pipoca, a maior, maior momento de consumo, a maior época de consumo é meio do ano. e ainda mais quando tem Copa do Mundo, aí o, aí nós temos uma até grande importação, né? Então, nós temos o milho pipoca, assim, todos eles chamam Zé a mais, tá? E o milho pipoca é um deles, né? Onde nós temos o milho pipoca, é, todos os milhos estouram, mas o pipoca estoura mais. Então, o milho pipoca, ele tem, ele é, ele é como uma, uma gota, vamos falar, o pessoal chama muito, é um grão pérola, parece uma pérola, né? Redondinho, pequeno, e ele tem uma camada no grão, mais, a primeira camada dele é mais dura, e a parte interna, aí seria um amido mais duro, e a parte interna, um amido mais mole. Quando a gente aquece ele na panela, aquela umidade que está dentro começa a se agitar, aquela água que está dentro do grão, né? Começa a se agitar até ela dar aquela pressão de estouro, né? Até ela vaporizar ali, então, criar aquela explosão. A gente chama de expansão. Então, pipoca, essas pipocas que a gente vê no mercado, elas já passaram por seleção, e são os materiais que têm maior expansão. É um pequeno volume, expande uma pipoca muito, bastante volume de pipoca, né? Então, o nicho de mercado, o Brasil tem materiais, tanto variedades como híbridos, mas a gente importa muita pipoca também. Americana, Argentina, para dar, vamos falar, atender o mercado brasileiro. Precisamos crescer mais ainda, né? Nesse milho pipoca. Agora, o milho doce, como a gente falou, o Brasil é um grande produtor, tá? de milho doce, é uma mutação, aonde chega, um exemplo, né? Não é espiga de milho doce, mas a sacarose chega no grão, e aí, quando é milho doce, ela não é convertida em amido. e a genética, né? Existe, os genes, ali, na verdade, não se forma uma enzima que vai converter aquela sacarose em amido. O milho comum converte, por isso que ele não tem, a parte doce dele aqui é 3%. No milho doce, nós podemos chegar a 14% de doçura. Eu acho que a gente conseguiu dar um panorama geral das principais sementes que a gente tem aqui no Brasil, falamos, inclusive, de outras do exterior. É um assunto delicioso, ainda mais falando de pipoca, vasto e super importante para o produtor que nos acompanha, mas a gente chegou ao fim do programa, o convite fica feito para uma próxima etapa, a gente continuar falando dos milhos, das sementes, das variedades. Quero te agradecer, professor Marcelo, pela presença, mais uma vez, por trazer esse material para ilustrar as sementes aos nossos telespectadores. Um prazer ter você aqui conosco. É um prazer é meu, muito obrigado pela oportunidade, é, esperamos atender e aí talvez um dia temos a parte 2, completamos mais ainda com mais informações. A segunda aula do professor Marcelo. Segunda parte, é verdade. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela sua companhia, o Milho Plus fica por aqui, continue acompanhando a programação do canal Agro Mais 24 horas de agroinformação para você e você pode acessar e rever este programa no canal do Agro Mais no YouTube. Um prazer ter você conosco, até a próxima. Tchau,